Olha aqui, a gente está aqui na frente do edifício onde entregam o Prêmio Nobel da Paz, da Paz, aqui em Oslo, né, Jaime? Aqui também é a Prefeitura de Oslo, agora o Jaime está dizendo que a gente veio o quê? A gente não veio receber, a gente veio entregar. A gente veio entregar. O povo que consegue o melhor IDH do mundo, que extinguiu a miséria há mais de 30 anos, onde o salário mínimo é mais de 16 mil reais, onde todas as pessoas têm renda e educação de qualidade. Isso aqui é o nosso sonho, é aqui. Isso mesmo. Então o Prêmio Nobel para esse povo que conquistou isso aqui nesse frio todo, né? É isso aí, a gente tem muito o que aprender aqui, por isso que de vez em quando a gente tem que vir aqui conversar com os caras. E a gente quer investimento daqui, lá para gerar mais emprego e melhores condições lá na nossa terra. E estamos levando. É isso aí, olha aqui. É isso aí. É isso aí, olha aqui.